Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um laboratório móvel que oferece cursos e capacitação para estudantes que desejam aprender sobre tecnologias da informação e comunicação. É o Hackatruck que funciona em um caminhão e conta com o apoio da lei da informática. Um laboratório digital sobre rodas. Carregado de inovações, o caminhão Hackatruck foi construído para levar conhecimento aos alunos de tecnologia da informação por meio de cursos presenciais e à distância. Projetado pela IBM e financiado com recursos da lei da informática, que concede incentivos fiscais a empresas brasileiras em troca de investimentos em pesquisa, o laboratório móvel já atendeu mais de 1.500 alunos de 29 instituições de todo o país. Ao todo, são 72 metros quadrados com ferramentas e equipamentos de última geração, como essa impressora 3D, capaz de imprimir objetos idealizados pelos estudantes. Instrumentos que fazem deste laboratório uma oficina de novas ideias. Inicialmente, a ideia é eles criarem algo não para eles, e sim para a sociedade. Com base nisso, eles sempre pensam no que tem de mais desafiador na sociedade. Quais os nossos problemas? E em cima disso é criado soluções que vão desde economia doméstica, a gestão de energia dentro do lar, coisas nesse sentido. O ministro Gilberto Kassab visitou o laboratório que está estacionado na esplanada dos ministérios em Brasília e defendeu a importância do projeto para formar profissionais para o futuro. Esse projeto, o RECA-TRAP, que é, na verdade, um grande laboratório, apesar de estar dentro de um caminhão improvisado como laboratório, é a oportunidade que todos nós damos, através de incentivos da lei da informática, recursos da lei da informática que são investidos nesse projeto, para levar aos jovens de todo o Brasil a oportunidade de viver já o futuro próximo. Qual é o futuro próximo? O mundo da internet das coisas. Esta é a segunda etapa do projeto. Até o final do ano que vem, o caminhão deve percorrer mais de 20 instituições de ensino e atender mais de mil alunos de todo o Brasil. Basicamente, o projeto se inicia com o início à distância, através das instituições parceiras do RACA-TRAP. Após esse preparatório do ensino à distância, os melhores alunos são convidados a fazer parte do curso presencial com duração de seis semanas aqui dentro do caminhão, onde eles terão como principal desafio desenvolver um protótipo de um aplicativo, fazendo também uso das práticas de IoT, que é a internet das coisas. A lei de informática concede incentivos fiscais para as empresas de tecnologia a investirem em pesquisa e desenvolvimento. Se você se interessou pelo projeto RACA-TRAP e quer saber qual o destino do caminhão, basta acessar o site que aparece aí na tela. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, representou o presidente da República, Michel Temer, na posse do presidente eleito da Colômbia, Ivan Duque Marques. A cerimônia foi realizada hoje em Bogotá, capital colombiana. Brasil e Colômbia mantêm uma intensa agenda bilateral em que se destacam o apoio brasileiro ao processo de paz na Colômbia, comércio, investimentos, segurança, desenvolvimento das fronteiras e aproximação entre Mercosul e Aliança do Pacífico. O fluxo comercial bilateral cresceu 25% e alcançou 3 bilhões e 900 milhões de dólares em 2017. Mais de 5 milhões e meio de brasileiros confirmaram a inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tem gente querendo vaga em universidade pública, outros pensando em pegar um financiamento pelo FIES. Mas, independentemente da intenção, a ideia é a mesma, estudar para se dar bem nas provas. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é o principal passaporte de acesso ao ensino superior. Falta pouco para a prova, que será realizada em novembro e os candidatos já se preparam nas escolas, em casa ou nos cursinhos. Nesta sala de aula, todo mundo está atrás de construir conhecimento e realizar sonhos. Mas aqui tem um diferencial. As aulas são gratuitas, com professores voluntários e alunos da rede pública de ensino ou com bolsa integral no ensino privado. Todos com um único objetivo, garantir uma vaga no ensino superior por meio do Enem. É o caso do Jefferson. Decidido e persistente, está terminando o ensino médio e depende do cursinho gratuito para conquistar a tão sonhada vaga de direito. Como sendo um pré-vestibular intensivo, ele pode me favorecer mostrando alguns conteúdos avançados, uns conteúdos reforçados e tirar dúvidas de assuntos anteriores. E a Sara é mais uma aluna do vestibular cidadão. Este ano, será a segunda tentativa de ingressar no curso de psicologia. Com a ajuda dos professores voluntários, ela acredita que agora passa. Nós temos muitos professores disponíveis a nos ajudar e com uma base que eu não teria em casa, estudando sozinha. O cursinho, criado há 15 anos, funciona em uma escola pública de Brasília e é um exemplo entre muitos que se espalham no país. Solidariedade de quem entrou na universidade e agora consegue retribuir. O conhecimento é para ser compartilhado, é para ser difundido. Então, assim, eu diria que eu sou um pouco sortuda, eu pude estudar em escola privada, tive ótimos professores e estar aqui dando aula como voluntário é a minha maneira, mesmo que mínima, de retribuir. Assim como o vestibular cidadão, outras ferramentas também podem ajudar os candidatos na etapa de preparação. Uma delas é o A Hora do Enem, produzido pela TV Escola, canal do próprio Ministério da Educação. A atração oferece dicas e conteúdos para os estudantes. Que tal uma plataforma para estudar matemática e de graça? Eu estou falando do Percurso Educativo de Matemática, uma ferramenta da TV Escola para te ajudar no Enem. Já tem gente de todo o Brasil usando e está um sucesso. Pela internet, em tvescola.org.br, basta procurar o programa na Videoteca. Na página do A Hora do Enem, é possível rever aulas, teorias e exercícios por área do conhecimento. Matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens, além da tão temida redação. Tudo explicado com linguagem simples e atrativa. Outra dica é ficar de olho na página do Enem 2018. É onde você encontra o calendário completo, além de tudo o que é importante antes da prova. Como o edital, que precisa ser lido com atenção. E as matrizes de referência, uma lista com tudo o que vai ser cobrado de você na prova. Quem faz a maior parte do ensino e do esforço é o aluno, sabe? Então, se eu estou aqui dispondo informação, não cabe a mim se ele vai passar ou não. Eu estou dando a informação. Se ele quiser transformar isso em conhecimento, acredito que isso caiba a ele. E o programa A Hora do Enem é retransmitido por muitas emissoras, entre elas por nós aqui na NBR. Se você está se preparando para a prova, anote os horários. De segunda a sexta, às três e às cinco horas da tarde, são exibidos os programas inéditos. As reprises são às duas e meia da tarde e às nove da noite. E nos domingos também tem maratona todos os programas da semana, a partir das oito e meia da manhã. Considerada um marco no combate à violência, a Lei Maria da Penha completa hoje 12 anos. A partir da lei, foi criado também o Ligue 180, uma central que funciona 24 horas e por onde grande parte das denúncias chegam aos órgãos competentes. O balanço, divulgado hoje pelo Ministério dos Direitos Humanos, mostra o aumento no número de ligações. O Disque 180 recebeu de janeiro a junho deste ano quase 73 mil denúncias. A maior parte, casos de violência física e psicológica. O serviço registrou um crescimento de 37% no número de homicídios denunciados e de 16% nos relatos de violência sexual, comparado com o mesmo período do ano passado. Entre os estados com maior número de registro estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O Disque 180 recebe denúncias de violência, faz os encaminhamentos necessários e tira dúvidas sobre a Lei Maria da Penha e os direitos da mulher. O canal está disponível em todo o Brasil e em mais 16 países. Toda e qualquer violência contra a mulher pode ser denunciada pelo número 180. A central telefônica funciona 24 horas, todos os dias, incluindo feriados e fins de semana. A ligação é gratuita. De todos os programas sociais e políticas que o governo vem desenvolvendo, os dados realmente são alarmantes e vêm crescendo. Isso nos preocupa muito, porque nós vemos que não basta apenas o governo trabalhar, a legislação, os programas sociais. É preciso engajamento da sociedade como um todo nessa questão da violência contra a mulher. Nós temos visto, como casos de visão nacional que tem passado na imprensa, vítimas de feminicídio que foram vistas por vizinhos, na rua, pelo porteiro. E ninguém toma uma atitude. A gente precisa entender que a questão do briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, não existe. É uma visão muito errônea que precisa ser extirpada da sociedade. Nós precisamos denunciar, nós precisamos nos unir e ajudar as mulheres que sofrem. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.